Fala, fovô! Aqui é o Pikachu e chegamos na metade. Então se você tá gostando, infelizmente tá acabando. Se você não tá gostando, que beleza, tá acabando. Então você decide aí seu sentimento aí sobre essa lista. Beleza. Mas vamos então falar do meu número 50. Eu vou falar de Orleans, Orleans, não sei, pronúncias. Um jogo que é bem legal, é um jogo de bag building. Nele o que que acontece? Você saca seus trabalhadores, o número de acordo com as trilhas que você pode sacar. Você pega e você vai ver quais trabalhadores você tem. As ações do seu tabuleiro lhe permitem fazer certas coisas, como recrutar novos trabalhadores. Andar, por exemplo, nas estradas. E pra isso você precisa de determinados tipos de trabalhadores. O que você aloca e você vai fazer aquilo. O interessante dele é que você tem várias corridas acontecendo ao mesmo tempo. Corridas eu digo por quê? Porque você quer pegar os bonequinhos pequenininhos, que são seus multiplicadores de pontos. E aquele que chega naquele ponto primeiro das trilhas, consegue pegá-lo. Então isso é bem legal. Você sempre tá querendo correr. Ao mesmo tempo, você tem a trilha da agricultura. Que é aquele que tá no final ali, tá tomando penalidade. Então ele não quer ficar no final dela também. E o jogo é bem bacana. Só que outra coisa legal é que você vai acumulando ali seus trabalhadores pra fazer as ações. Só que em determinado momento, aquele trabalhador pode tá te atrapalhando. Você não precisa dele mais. Então você pode aposentá-lo. Existe um tabuleiro que você pega e coloca seus trabalhadores que você não quer mais e ganha recurso através disso. E isso tudo é legal demais. Fora as construções que você pode comprar e anexar ali próximo do seu tabuleiro principal pra você fazer novas ações. Então o jogo é bem legal. Ele é bem estratégico. Então eu recomendo demais na posição 50. Olhem-se. Vamos falar agora do meu número 49. Eu quero falar de Concordia. Concordia que é um eurro excepcional. Excelente. É um jogo de deck build. Quando você vai comprando cartas que lhe dão ação. E ao mesmo tempo que elas lhe dão ação, elas lhe dão pontos de vitória. Então isso é bem legal. Esse balanço tudo. Saber se a carta... Você deve comprar a carta se ela é suficientemente boa pra você. Pra aquela ação que você quer fazer, tanto quanto o ponto de vitória que ela dá. Só que ele tem um certo balanço. Pois as cartas que você compra geralmente tem um pouco a ver com aquela pontuação que você tá querendo fazer. Não é totalmente desproporcional, afinal é um eurro. Mas o interessante também são os caminhos. As casas que você vai construir. Você pode tanto andar aí de barco ao redor aí, né? Da baía aí, dos lugares. Como também ir por terra. Então é muito bacana. É muito legal. O pessoal fala que eu falo legal demais, mas é legal mesmo. E eu vou falar de Concorde, então, na posição 49. Então agora eu vou falar aí do meu número também, 48. Que é o Race for the Galaxy. Que é outro jogo que é legal demais. E o legal dele, principalmente, é que ele tem um Q de algumas ações do culto rico. Que é aquela questão de você descer uma carta, realizar a ação. Os outros jogadores realizam uma ação também, uma ação menor, através daquela carta. Só que você pega uma ação principal pra fazer. Então é sempre bom você tentar acertar, como todos dessem, é saber o que aquele jogador vai jogar. Pra você não jogar uma carta igual e talvez travar seu jogo. Ou fazer uma ação que você não precisava fazer. Então o timing do Race for the Galaxy é tudo. Fora que as cartas que você desce também vão lhe dar algumas habilidades, pontuações. Então isso é legal demais. Então é minha posição 48, Race for the Galaxy. Antes de ir pro 47, lembrar novamente aqui, ó. Que eu tô, ó, na Fantasy. Então se você tá em Belo Horizonte e nas cercaninhas. Vem pra cá, que você acha boa comida, boa bebida, excelentes jogos. Pra você tá jogando com você e a sua galera. Então corre aqui pra Fantasy. Beleza? Vamos lá então, vou falar do meu número 47. Que é um jogo que me fez perceber que granja não é só de galinha. Tem de porco também. Que é o Lagrange. Que é um jogo bem legal. Nele você é um jogo de fazenda. Então você vai ter aquelas coisas comuns. Como eu vou ali, pegar meus recursos e colher coisas. E comprar porcos, por exemplo, pra vender também. Tudo isso. E a parte também de recrutar novos trabalhadores. Que é bem legal. No jogo também você rola dados. E vai escolher determinado dado pra fazer certa ação. E no final você tem que fazer as entregas. O interessante do jogo é isso. As entregas são determinados produtos que você precisa. Então no jogo, durante o jogo todo, você vai se preparando pra fazer as entregas. E assim, ganhando ali os bônus dela. Então o jogo demanda um grande nível de estratégia. Ele não é um euro leve de maneira nenhuma. Então cara, o Lagrange, pra você que é um jogador inicial, eu não recomendo muito. Mas ele é um jogão. Eu tomei a posição 47. Lagrange, vou falar agora da posição 46. Novamente, eu não tô tentando... Tirando o Zoom de site, que o top é meu, eu faço o que eu quero. Os outros jogos, eu tô tentando não colocar jogos muito parecidos. Então, por exemplo, eu vou escolher no meu número 46, escolher azul de cintra. Que é o azul que eu mais gosto. Eu acho legal demais essa questão do azul de cintra. Onde que dessa vez, você não preenche linhas, mas sim você preenche colunas. Com determinadas cores que você precisa pra preencher. E nisso aí você vai marcando pontos. Porque é o seguinte, você tem as colunas X ali que você tá fazendo, por exemplo. Você tem as colunas ali traçadas. Você preenche ela, você vira e coloca o marcador embaixo. Indicando que você já preencheu aquela coluna uma vez. Você preenche ela de novo, você tira ela e coloca embaixo. Ah, mas então o jogo é só sair preenchendo a coluna da maneira que eu quero? Não. Tem o seu trabalhador, o marcador X, em qual coluna você está. Você tem que chegar na coluna final e passar pra chegar na coluna inicial de novo. Pra você poder fazer isso. Então você tem que estar bem atento pra qual peça você quer pegar e qual coluna você quer fechar. Pra naquele determinado tempo você conseguir fazer isso em tempo hábil. Pois se não, você não recolhe a peça porque você tem que voltar no início. Então toda essa mecânica do azul de cintra me deixou ele muito mais estratégico do que o azul convencional. Então por isso a minha preferência. Então no meu número 46, azul de cintra. No meu número 45, mas antes de falar a ele, ou quase, queria falar aí da Rebel Games. Meu querido, minha querida, se você está procurando o board game novo, se você está procurando aí, aquele sleeve que seu jogo precisa, você está falando da Rebel Games. Lá com o Fábio Lúcio Skywalker, o Jedi dos preços baixos, dançola, aquele que atira promoção primeiro, você vai encontrar seu próximo board game. Beleza? Então dá uma olhada lá no site da Rebel pra você ali olhar os preços fabulosos que tem nessa loja. Vamos lá então agora, falar do 45, que é o Le Havre. Le Havre que é um jogo muito bom. Ele é um jogo do Hugo Rosenberg. No Le Havre ali, você tem um jogo clássico de você estar criando ali sua máquina de pontos. Ele ali, você vai andando pelos portos, fazendo as suas ações, comprando novas cartas que vão fazer você fazer certas outras ações. Ou seja, o simples criação de pontos. Só que ele é um criador de pontos, uma maquilhão de pontos você estar criando, excepcional. Onde você tem, por exemplo, ali o gado que você compra, onde você tem o matador, você vai matar e você tem um restaurante, você vai servir a carne no restaurante. Estou dando exemplo. Então isso tudo é legal demais, faz você querer sempre criar novas estratégias pra aumentar a sua pontuação cada vez mais no jogo. Então na minha pontuação, no meu número 45, Le Havre. Vamos pro meu número 44. Eu vou estar falando de Clank, que é um excelente deck build. Onde que ele lembra bastante o Ascension que eu já falei aqui. Você vai montando um deck onde você tem cartas que vão fazer você estar comprando novas cartas e cartas de combate pra derrotar monstros. Mas não somente isso. No Clank, ele implementou uma nova coisa que é que você tem um tabuleiro. Então você vai andando na masmorra ali, encontrando tesouros. As cartas também fazem você andar. E a masmorra é um labirinto. Existem fechaduras, existem pontos. Se você tiver um teleporte, você consegue pular pra outro lugar e só que você tem que tomar cuidado. No Clank, existe um dragão. Um dragão adormecido. E cada vez que alguém faz barulho, esse dragão vai acordando cada vez mais. Até que ele começa a caçar os jogadores. E cada vez mais ele vai chegando perto. Nisso, o Clank se torna uma corrida. Pois todos querem pegar os tesouros mais valiosos e voltar à superfície antes que o termine o dragão. Os mate. Então o Clank é legal demais, cara. Tá aí então na minha posição 44. Eu vou falar da minha posição 43. É um jogo muito legal. Eu vou falar de Tsukuyumi. Um jogo que infelizmente não foi lançado aqui ainda no Brasil. Tsukuyumi, que é um jogo bem legal. A proposta dele é muito bacana. A lua caiu na terra e existia um dragão dentro dela. E quando a lua também caiu, vários demônios apareceram em todo ao seu redor. Então você escolhe uma das raças. Os humanos geneticamente modificados, que parecem ali uma espécie de porcos ali, uns javalis, coisas. Ou as temíveis vespas, não sei o nome certo, a colmeia, que é bem legal que são os insetos. Tem os samurais, que são os seres cibernéticos. Tem os caçadores da lua, do dragão. Acho que é caçadores do dragão. Que são homens que entram dentro de robôs gigantes. E cada um deles tem um poder especial. Cada unidade tem um poder especial. Então ele é um jogo extremamente simétrico. E com isso, a rejogabilidade dele é muito boa. Então você vai tentando, dando a sua melhor maneira que você consegue, usando suas habilidades. Tentar conquistar ali a parte ali do centro da lua, derrotar demônios. Então o jogo é legal demais. Então na minha posição 43, Tsukuyumi. Na minha posição 42, eu quero falar de um queridinho de muita gente. Eu quero falar do Tikal. Tikal que é um jogo muito bom. Então nele ali, você está com seus exploradores. E você vai estar explorando ali as florestas. A procura de pirâmides antigas. E o jogo é interessante. Porque você quer tirar ali a pontuação das pirâmides. Só que por isso, você tem um controle de área ferrado. O Tikal é um dos melhores controles de área que eu já vi. Pois ele é muito apertado. Muito apertado mesmo. E muitas vezes você fica fazendo controle de área. Uma pontuação que não vale tanto. E um outro jogador abre um caminho para uma pontuação que vale mais. Então você tem que sair correndo. E tentar pegar aquela outra pontuação. Você tem que subir as pirâmides. E cada vez escavando elas mais. Para poder achá-las. E isso é legal demais. Então no meu número 42, eu vou falar. Está aí o Tikal. No meu número 41. Para encerrar mais uma parte dessa lista aí. Para você que está gostando. Infelizmente. Para você que está detestando. Ainda bem. Vou falar então do Pulsar 2849. O que foi lançado pela D.V. Aqui no Brasil. Pulsar é outro jogo que tem uma gama alta. De coisas que você pode fazer no jogo. Você tem desde exploração espacial. A tentar achar ali novas formas ali. De seus combustíveis. Que é o... Quando você gira aquela moedinha. Que eu esqueço o nome. Que são coisas de energia. Tem também a parte sua. Da evolução tecnológica. Da ciência. E tudo isso de acordo com os dados que você tem. Então nele. Você vai estar utilizando os dados. Para alocar e fazer certas ações. No jogo. Então os dados maiores ou menores. Ambos têm uso. Outros para certas coisas vão ser bons em certos momentos. E outros não tão bons. Por exemplo. Exploração é bom você andar mais. Mas o número que você vai andar tem que ser contado. Para parar em certas regiões. Então talvez um dado 5 não seja bom para você. O 4 seria para você parar naquele ponto específico. Então você tem como também comprar marcadores. Para você poder fazer... Comprar modificadores para você poder aplicar nos dados. E tudo isso é legal demais, cara. Então não é posição 41. Pulsar 2841. Encerramos mais uma parte dessa lista. Tomara que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aí embaixo. Pikachu, concorda com os jogos. Pikachu, tá louco? O que você está fazendo? Pikachu, você não faz sua lista direito? Cara, eu estou tentando. Eu juro. Mas então... É isso. E como sempre. Se conviu nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Se você não é um padrinho, uma madrinha do Covid de jogos. O link está na descrição. Um abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri